Alô meu povo, tudo bom com vocês gente? É claro Bom galera, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo maravilhoso né Hoje na verdade a gente vai ver aqui esses memes A gente, aqui no canal aqui é errado né cara A gente vai vir aqui no canal de pérolas E vamos ver aqui os memes maravilhosos que esse povo mandou Mas antes ó, se você não viu o vídeo de ontem vai lá ver que tá maravilhoso que é imperdível né Vou chamar todo o cachama ó Subiu! Não, normal não é né O certo é não errar, já já é, já começa por aí Mas não devia remover porque errou um Pra gente anotar aqui as injustiças do vídeo de hoje Nós vamos anotar as injustiças do vídeo de hoje Hoje daqui vai sair todo mundo bagulhar Viu só galera, então depois você confere aquele vídeo lá Agora você fica aqui comigo né E vamos lá, vamos começar então a ver esses memes aí maravilhosos Bom, aqui a gente tem a segunda quenete Letícia A Letícia aqui Ela que não tem nada, ela viu né Mas vamos lá Basicamente ela acabou achando um quenete patente né galera E aí o Larazó O Larazó né, falou Que foi comédia Que foi comédia É brincadeira, tá vendo Isso aqui é um oficial É o que um oficial tem que aturar aí Enquanto ele é oficial, tá vendo Então vamos lá aqui Inclusive o Bobaquer gargalhou aqui Vamos gargalhar também E vamos lá ó Morreu e seguiu o CIE Né Progamer aí seguiu o CIE Que nem vigorado foi gente Rapaz Progamers E aí o Davi falou Olá graduado Está vendo então aí a credibilidade Do nosso Progamers Primeiro tenente aí né Às vezes cara Não sei né Tinha um Reaper também Bastante gente brincava aí com um Reaper né Bom, vamos lá Aqui o Jajai e Ricardo né Aqui o nosso subtenente Eu não lembro se foi dele Se foi ele No último vídeo Que a gente Que a gente Viu a bio né De horário Acho que não foi não Mas é aqui ó Todo mundo aqui representando A polícia do exército Olha que legal Vamos ver aqui ó Vem aqui Vem aqui Já resolvi Você é de facção Rapaz Polêmica hein Cadê Ô produção Põe aqui um meme De fogo no fogo Aqui De goiabada Ótimo Você precisa fazer muita terapia Você precisa Bipolar Tripolar Quadripolar Quintipolar Aqui o senhor fantasma Né Veio o civil aqui Analfabeto Né Ai muito bom Cara Muito bom Ó Quem Mar Neymar Né Lamentável Oi Investigador Olha Eu confesso pra você Que eu achei muito mais bonito A gente chamar o investidor De investigador Do que de investidor Né Verdade galera Pois é Cadê Ô produção Põe aqui um meme Aqui Do 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 Ilvegoshi Ser Investigador Aí Viu só galera Muito mais legal ser investigador Do que Investidor A minha opinião Né Bom Vamos ver aqui O Bruno Mazuin Bruno Mazuin Que sempre Acabou aqui Sempre comandando Beck Né Os Becklandia Que é a forma carinhosa Que nós chamamos aqui Nos nossos vídeos E vamos ver o que o Bruno Afrontou hoje Vamos lá Virar civil Não é Não Eu quero Virar Presidente Do Comandos Rapaz Quer te derrubar Aí Bruno Querem Tentar Contra Você Querem Você Querem mandar você Pra Chubilamba Pra Chubilamba Né E ó Um Faz eu virar Documentos Né Então você aí Inclusive galera Documentos É a palavra nova aí Pra quando você quiser falar Documento Né Então É que vai vigorar ainda Não vigorou Né gente É verdade É verdade Vamos ver esse do Anjo Azarel Vamos ver aqui Sim Mas a maioria ali É ou era realmente Da PE Pernambu Por isso que é importante Galera Estudar a geografia Você estuda a geografia Você não fica igual Spark Né E fala em Geografia Galera Vamos pro momento salve Chama a vinha Bom galera Pra você que não sabe O que é o momento salve Né É o seguinte A galera Comenta aqui no vídeo Tá bom Aqui embaixo Nos comentários E aí elas aparecem Aqui em algum lugar Da tela Tá bom Então ó Hoje O momento salve De hoje Torteados são Breno Renner Renata Ribeiro Traço Q8EF Tá E o 21 Wendel Alves Um beijo aí pra vocês Tá bom Bom galera E lembrando Se você quiser participar Aqui também Do momento salve Né Você já sabe Comenta aqui embaixo E quem sabe Você não participa Do próximo Momento Salve Bom galera Continuando aqui o vídeo Vamos lá então Apontando arma Para trabalhador A Letícia Gêmes De novo galera Vocês se lembram né Ela que foi responsável Ali Pelo outro meme Lá que a gente viu E agora Responsável também Por esse outro meme Aqui né gente É complicado Não é fácil Viu Bom Vamos ver aqui Outro meme Que é o seguinte Ninguém Literalmente ninguém E a polícia do exército Eu tô parecendo um transform Ai Passando o mar Todo pisado Corte acelerado Ai Gente isso é música Rapaz Eu nunca vi uma música dessa Produção Põe aqui uma música boa Uma música aqui Que realmente É uma música legal E não essas porcaria De corte acelerado Viu só Isso que é uma música bacana E o outro Que apareceu no transforme Ali Bobo B Adorou Não é verdade Bobo B É verdade Lucas Panda Rende todas as armas Mano A criatividade do Mandarim Celeste Não tá escrito Como que ele consegue fazer Esse cabelinho Meu já pensei Meu cabelo Nessa cor Essa cor eu acho Que é caju Né gente Cadê Põe aqui um menino De eu indo pro cabeleireiro Tintar o cabelo Não dá né gente Não dá Você fica assim Você fica meio Biluleibe Biluleibe Ainda bem Não Eu já pensei em pintar Meu cabelo de azul Será que fica legal galera Não sei Quem sabe um dia Né Daqui uns 3 meses Eu pinte de azul Né Mas pintar com spray Tá De tinta O pessoal fala que estraga O cabelo né Bom Melhor frase Tá zombando aqui na PE Aparentemente Vamos lá Melhor frase Qualquer missão Em qualquer lugar A qualquer hora De qualquer maneira Uma vez PE Sempre PE Gente Isso não é lema Da polícia do exército Isso não é lema Da polícia do exército Tá Então meu Coloca aqui a caveirinha Que ó A O iminente Tá O iminente Aqui Ficou chocado Como posso ser o investigador Mais uma pessoa Que quer ser Investigador Mais uma pessoa Que quer trabalhar com você Viu O 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 Quer trabalhar com você Eu Também quero Vamos formar A trupe Dos investigadores Tá bom galera Que legal Bom E aí ó Hierarqueira Alisamento Grand Eu acho que ele confundiu o lugar Eu acho que ele falou Exército Brasileiro Não Mas e se Tiver Um outro lugar Aqui Uma sessão Que faz Alisamento Né gente Então Meu pessoal Mencione a maldade Aqui Gente Que barbaridade é essa Vapo Gostei do Vapo Ó Gostei Vamos fazer o Vapo Aqui E esse cara Aqui Gente Não sei Mas Né um Uma Uma goiabada Né Né uma goiabada Bom Sei lá Sei lá E Dinheirinho feliz Né E a linguinha Ali pra fora Né cara Então O Comas Ali O Comas Ficou chocado Oxê Você Tá mandando Linguinha Para mim Não pode Não pode É lamentável Não pode É proibidíssimo Proibidíssimo Né Treinamento Para Só pode Terceiro sargento Para cima Ainda bem Que esse cara Estuda Né Nossa Eu tô com inveja Do português Esse cara E o Brian Cara Eu acho que é a primeira Mensagem que eu vejo Do Brian Ele que é Dene Que deviu Bronte Cadê O senhor Põe aqui A tradução disso O diabo misturado E ele Que também tem a medalha E de evento Ô gente Como é que consegue Essa medalha de evento Em 5 anos Ai Eu queria Tá Eu queria Aí Né Mas bom galera Vamos terminando Mais esse vídeo Por aqui Não Mas não fica triste Não Sabe por quê Porque a gente tem vídeo Aqui todo dia 715 Então você não vai perder Né Ativa o sininho E mesmo que o YouTube Não te notifique Chega aqui 715 Que todo dia tem Tá Foi galera Se cuide Vai nesse outro vídeo Aqui Tá maravilhoso Tá igual esse Olha gente Vamos escudar aí Pra não ficar igual Esse cima Né meu filho Era a goiabada De goiabinha Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON